Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim fazer aqui uma touquinha, tá, gente? Agora, chegando aqui o frio, ok? É, quase em todo lugar, né, gente? Tá frio mesmo. E eu resolvi fazer as touquinhas, gravar essa touquinha pra vocês. Como eu estou fazendo várias pra poder levar, vender, né, gente? Porque eu preciso também, é, eu vou gravar essa daqui pra vocês, tá bom? Eu já fiz uma, essa daqui é da Minnie, ó. Nós vamos fazer do Mickey, tá, gente? Eu vou fazer do mesmo jeito, tá? E vou passar o tamanho que eu vou fazer pra vocês, que eu tô fazendo pra vocês. Vou fazer do mesmo jeito, vocês sabem que do Mickey é do mesmo jeito, só que sem o lacinho. Mas se vocês quiserem fazer a opção da Minnie pra menina, você vai colocar esse lacinho, eu vou passar ele, ele é bem facinho, rapidinho pra vocês, tá bom? Olha, eu já fiz aqui minha parte preta, eu vou mostrar pra vocês esse molde aqui, mas eu vou fazer em outra cor pra vocês visualizarem melhor, tá bom? Olha, esse tamanho de touca que eu vou fazer é pra crianças de seis a nove meses, tá? Essa daqui, olha, essa daqui, essa daqui é de um a três meses. Aqui na circunferência, nos aumentos, deu quinze centímetros, tá, gente? De quinze a dezesseis centímetros, tá bom? De largura, de comprimento, você, quando você tiver fazendo, aqui vai dar dezesseis centímetros, tá? Pra crianças de um a três meses, tá? Vamos lá. Essa daqui, que eu vou fazer, olha, o tamanho dela que deu. É, essa daqui já deu, ó. Dezessete centímetros aqui, tá? No tamanho, nas carreiras de aumento. E aqui, ela vai ficar com dezessete centímetros, tá bom? Nós vamos fazer, ok? Vai dar pra crianças de seis a nove meses. Vamos lá? Nós vamos começar. Eu vou fazer, é do mesmo jeito, gente. Vocês peguem a lã, a lã que eu vou usar, eu tô usando, é a molê. Como, sabe, não é necessário passar a referência, porque é preto, né? Vocês vão lá, preto é da molê. Eu comprei cem gramas, vocês podem estar comprando cem gramas, que vai dar pra fazer duas, ou até mesmo três, tá bom? Esses tamanhos que eu tô falando. É, a vermelha também, só que essa vermelha eu não tenho a referência dela, mas é a molê também, tá, gente? Vocês peguem a vermelha da molê. E, vamos lá. É, ó, a agulha que eu vou usar é a quatro, número quatro. Vou usar uma agulha de tapeceiro pra costurar, e vou usar dois botões. Deixa eu ver qual é o tamanho desses botões, tá bom? Eu vou pegar aqui meu, olha aqui, dez, dez milímetros, ó. Botões de dez milímetros, tá bom? Se você tiver maiorzinho um pouquinho, você pode colocar branco. É, vamos lá. Mas vocês vão começar com o fio preto, tá, gente? Eu, é porque eu vou fazer só pra mostrar pra vocês, essa parte preta eu vou fazer nessa cor, tá bom? Então, olha, nós vamos dar a volta aqui, vamos começar com o anel mágico, tá? Dois, três correntes. Eu venho aqui dentro do meu anel mágico, e vou fazer aqui, mais quatorze pontos altos, tá? Com essas três correntes que eu subi, são quinze. Prontinho, gente. Terminei aqui meus quinze pontos altos, agora eu vou puxar esse fio. Vou vir aqui, ó, nesse meu primeiro pontinho aqui, das correntes que eu fiz pra subir, e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando, assim, o anel. Eu venho aqui, faço um, dois, três. Venho aqui no pé do meu ponto, tá? Dessas três correntes, eu vou fazer um ponto. Aí, venho aqui no segundo ponto, e faço mais um aumento, tá? Aqui, gente, eu vou fazer quinze aumentos, ficando no total da carreira com trinta pontos, tá? Em cada dois pontos de base, eu faço um, dois pontos juntos, tá bom? Vamos lá? Prontinho, gente. Olha, tô terminando aqui a minha carreira. Aqui no pé dessas três correntes, eu vou fazer um ponto alto, que é o meu aumento, né? Eu venho aqui... E fecho com ponto baixíssimo, ficando trinta pontos, tá, gente? Vamos fazer a terceira carreira? Três correntes. Eu venho no pé dessas três correntes, já faço o meu aumento. Aí, aqui, eu trabalho um ponto e um aumento por toda a volta. Ou seja, eu vou aumentar quinze pontos aqui. Vou ficar com quarenta e cinco pontos. E um aumento. Eu vou fazer os meus aqui, e já volto. Prontinho, cheguei no fim da minha carreira. Ó, notem aqui que aqui sobrou um ponto, eu vou fazer o meu ponto sozinho. Aqui eu tenho o meu aumento, e aqui o meu aumento. Eu venho aqui no meu primeiro ponto, e já fecho com ponto baixíssimo, ficando desse jeito, tá, gente? Agora, nós vamos fazer a nossa quarta carreira. Três correntes, eu venho aqui, bem no pézinho, e faço o meu aumento. Aí, aqui, eu já faço, ó, um, dois, e um aumento, tá? Faço dois pontos, um aumento por toda a volta, tá bom, gente? Aumentando mais quinze pontos, ok? No caso, eu vou ficar com sessenta pontos. Um, dois, e um aumento. Um, dois, e um aumento. Eu vou fazer os meus, e já volto. Prontinho, gente. Terminei aqui a minha carreirinha de aumento, ó, como é que ficou. Agora, nós vamos, eu vou medir com vocês, tá bom, gente? Olha aqui. As carreiras de aumento, aqui, na circunferência. Aqui, quinze, tá, gente? Olha aqui, ó, gente. Deu quinze, quinze centímetros aqui, nas nossas carreiras de aumento. Se você quiser, pra crianças de mais de um ano, dois anos, três anos, você vai aumentando, tá bom? Você aumenta. Nós fizemos aqui, nessa última carreira, dois pontos e um aumento. Na próxima, você vai fazer três e um aumento, e desce fazendo só ponto sobre ponto. As carreirinhas de ponto sobre ponto, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar aqui, nossas carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos vir aqui, vamos fazer três correntes, vamos vir e vamos fazer ponto sobre ponto nessas carreiras. Aqui, você vai trabalhar três carreiras de ponto sobre ponto, tá, gente? Ficando no total de carreiras, com a cor preta, sete carreiras. Ponto sobre ponto, com 60 pontos, ok? Lembrando que esse tamanho é pra seis a nove mesas. Ok? Eu vou descer aqui minhas três carreiras, ok? E já volto com vocês. Agora, gente, eu posso deixar esse aqui, porque depois eu vou fazer uma touquinha com ela, né? Eu vou terminar. Olha aqui minhas carreirinhas, ó, de ponto sobre ponto. Vocês, lembrando que vocês vão fazer no fio preto, tá bom, gente? Com o fio preto. Depois que eu fiz aqui minhas três carreiras, tá? Eu venho aqui, onde eu finalizei aqui o meu fio, eu vou pegar o meu fio vermelho, e vou vir aqui pegar só essa cordinha de trás do ponto. E vou fazer dois, três, aí venho aqui, no próximo ponto, e já faço, tá? Mais um ponto alto. Aqui nessas, nesses dois fios aqui, depois que eles estão aqui por dentro, eu dou um nozinho, uns dois nozinhos aqui, pra fixar bem, pra firmar bem, ó. Pronto. E aqui, ó, você vai trabalhando com o seu fio vermelho só nas carreirinhas, ó, só nas correntinhas, na cordinha de trás, tá? Você vai fazer aqui também só ponto sobre ponto. Você vai fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui, e eu já volto. Vai ficar dessa forma, ó, as quatro carreirinhas de ponto sobre ponto. No final, você faz, eu volto com vocês fazendo uma carreira de ponto baixo, tá? Por toda a volta. Prontinho, gente, eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou fazer aqui, ó, vou arrematar a minha primeira carreira. Arrematar, não. Finalizar aqui com ponto baixíssimo. E depois da segunda carreira em diante com o fio, a gente vai fazer, é, normal mesmo, ó. Vamos pegar só uma cordinha de trás do ponto, só na primeira carreira. A partir da segunda, você faz normal. E continua fazendo suas carreiras de ponto sobre ponto aí, tá? A outra ideia que eu dou pra vocês fazerem, se vocês quiserem fazer da minha, vocês podem usar o rosa. Rosa bebê. Aí, dá a opção de vocês, tá, gente? Fazendo, eu tô fazendo vermelho. Mas eu gosto, como eu gosto muito de rosa, depois eu vou fazer umas rosas pra levar pra feira pra poder vender, né, gente? Aqui tá um frio danado. Vamos lá, vou terminar minhas carreiras aqui, já volto. Prontinho, gente. Olha, já terminei aqui as minhas carreiras de ponto alto. Fiz uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Agora, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, aqui, onde eu vou finalizar aqui, fazer um ponto baixíssimo, tá? E agora, eu vou cortar esse fio, vou vir aqui, ó. Olha, como é que eu vou finalizar esse meu fio, tá? Vou esconder ele aqui. Vou pegando uma agulha mais fininha, com a pontinha mais fina, tá? E vou pegar esse fio aqui, vou puxar ele. Você pode até fazer isso com a agulha de tapeceiro também. Deixar o fio maior. Ó, enganchou aqui, né, gente? É ruim quando engancha. Mas aqui dá certo. Só você puxar, assim, com paciência. Aí, você vem aqui novamente, vai escondendo esse fio, tá, gente? Ele não pode ser pequeno, porque quando você colocar na cabecinha, ela vai esticar, ó. Ó, tá vendo? Aí, tende a mostrar a ponta do... A pontinha aqui da sua lã, tá bom? Prontinho, gente. A nossa touca já está quase pronta, ó. Agora, eu vou medir ela pra vocês. Mostrar o tamanho dela pra vocês aqui, ó. Na circunferência, olha, gente. O tamanho que ela deu, ó. Aqui, deu 18, tá bom? E aqui, deu 20. Lembrando, gente, que a circunferência a gente mede de um lado a outro, os dois lados, tá? Então, aqui, tirando a diferença aqui, vai ser 38 cm, tá bom? Aqui na diferença, tá bom, meu povo? Que eu começo a medir aqui, ó. Aí, vou descendo, tá bom? E aqui, meu povo, aqui ficou com 17 cm. Tamanho de seis a nove meses, ok? Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Então, gente, vamos fazer a orelhinha. Já fiz uma aqui, tá? Mas é bem fácil, já preguei pra adiantar o nosso vídeo. Nós vamos pegar o fio preto, novamente. Eu vou falando pra vocês, tá, gente? O anel mágico, dentro do anel mágico, são feitos. Ó, um, dois, três. Três correntes pra subir. E aqui, eu faço mais 14 pontos altos, tá? 14 pontos altos dentro do anel. Prontinho. Terminei aqui. Agora, eu vou puxar aqui esse anel mágico. Eu venho aqui no meu primeiro pontinho aqui, tá? Mesmo jeito, faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou subir três correntes. E em cada ponto desse, eu faço um aumento. Tá, gente? Ficando com 30 pontos. E pronto, corto o fio. E vamos pregar na nossa touca, tá bom? Vou terminar os meus aqui, vou fazer os meus e já volto. Pronto, gente. Terminei aqui, agora eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui meu fio. Vou cortar um pouquinho grande assim, pra poder tá costurando, né? Ó, desse jeito, tá, gente? Aqui, eu dou mais uma puxadinha. Eu venho e faço um nozinho aqui, tá? Pra ele não soltar. Bem rente. Depois que eu puxo assim, eu seguro com meu dedo aqui, minha unha. E vou puxar. Aí, depois, eu vou colocando aqui, ó, minha agulha, pra me esconder esse fio aqui, ó. Tá? Naquele anel mágico. É assim que eu faço o meu acabamento, tá, gente? Vamos lá. Agora, nós vamos... Cadê minha agulha, gente? Vamos parar. Prontinho, meu povo. Agora, vamos vir aqui, você vai colocar a sua touca, assim, numa base bem firme, né? Na sua mesa, abri ela. E vamos contar aqui, ó. Tem duas carreiras, a primeira e a segunda carreira. Você vai começar a unir, vai unir a costurar a orelhinha só na carreira de número três e quatro, tá? Aí, você vai pegar assim, pra não ficar torto, com firmeza. E vai colocar aqui, ó, gente, ó. Carreira três, não dá pra ver. Mas aí, vocês vêm aqui, ó, e vai... Eu já vou unir aqui, tá bom? Aí, eu volto pra cá. Depois, eu dobro ela assim, eu vou pegando, ó. Eu vou pegando aqui, ó, uma cordinha do ponto alto e uma cordinha do meu ponto, da frente do meu ponto, tá? Só a primeira cordinha, tá? A primeira perninha de lá, de cá. E a de lá, a gente vai... Virar pra lá. Aqui, quando eu chego aqui, ó, eu já ocupei duas carreiras, tá? A carreira três e a quatro, ficando desse jeito, ó. Vou virar a minha touca, venho aqui, ó. Bem aqui. Aí, aqui, eu já pego a outra cordinha aqui de trás, ó. Eu pego... Só uma cordinha aqui desse ponto. E a minha... Na orelha. Um pouquinho aqui do ponto alto, tá? E você vai caminhando assim, tá, gente? Ó. Ixi, meu Deus. Aqui, fez isso aí. Mas, não tem problema, tá, gente? Depois que eu fiz aqui, ó. Colocar novamente aqui. Ó. Eu venho e vou lá pra trás. Ficou pequeno demais o meu... Meu fio, né? Vocês deixem um pouquinho maior pra vocês arrematar direitinho. Pra não... Tá? E aqui atrás... Posso até puxar ele. Tá? Eu venho aqui... E puxo. Entro aqui bem... No pezinho aqui, puxo ele aqui pra trás. Tá? Aqui atrás, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar um fio, ó, desse. E já vou passar por dentro e deixar os outros dois lá. E aqui, eu já dou aqueles nozinhos pra poder cortar o meu fio. Prontinho. A orelhinha já está no lugar. Olha, você vai fazer do mesmo jeito, do mesmo tamanho as duas. E vai prender, tá bom? Do jeito que eu mostrei aí pra vocês. Agora, eu vou... Essa aqui, gente, que eu tô fazendo é do Mickey. Olha, como é que vai ficar aqui, ó. Nós vamos prender esses dois botões, tá? Aqui. Na carreira. Entre a carreira de número dois e a carreira de número três, no vermelho. Tá bom? Se vocês quiserem fazer aqui a da Minnie, da Minnie, vocês vão fazer esse lacinho. Esse lacinho é uma coisa bem facinho, tá bom? Eu vou fazer aqui... Olha. Vou pegar meu fio vermelho, o fio rosa que você tem aí. Só vou dar uma dica, tá bom? Você vem aqui e vai fazer as correntinhas aqui. Dezoito correntinhas, tá? Fiz minhas dezoito correntinhas, eu faço mais duas pra subir. Aí, eu volto aqui, ó, na minha dezoito, minha anterior, e faço um ponto médio, ó. Vou fazer essa carreirinha toda assim, tá? Ó, desse jeito. Até o final, tá bom, gente? Você vai subir aqui, ó, você vai fazendo, ok? Até o final aqui das suas correntinhas. Aí, você vira, faz uma corrente, duas correntes, vira e continua fazendo pontos médios em toda a sua carreira. De novo. Vira novamente e faz, tá bom, gente? É desse jeito aqui que a gente vai fazer, tá bom? Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, quantas carreiras eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Você vai fazer cinco carreiras. Vai pegar o seu fio aqui, ó. Eu só fiz, peguei aqui ao meio, dei uma volta, tá? E pronto. Dei umas oito voltas com fio vermelho e amarrei, ó. Prendendo aqui, fechando aqui. Bem no meio, tá bom, gente? Essas bolinhas aqui, são cinco pontos baixos dentro do anel mágico e pronto. Fio branco, qualquer fio branco que vocês tiverem, colei ela, ó. Colei com cola quente mesmo, tá, gente? Não tem problema, porque não vai pegar na cabecinha, né? Por dentro. Não tem problema. Colei com cola quente e pronto. Eu vim aqui bem no meu anel mágico aqui, ó. No anel mágico que a gente começou aqui. E fiz aqui, preguei a nossa, é... O nosso laço, tá bom? Se você quiser fazer da minha. Prontinho, gente. Já terminamos aqui, terminei. Eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês como é que ficou a nossa touca. Olha como fica linda. Ó. Tá, gente? Se quiserem fazer maior, vocês podem fazer maior. Que vai ficar bonitinha também. É, eu creio, gente. Olha, esse vermelho aqui, eu usei 40 gramas só. Tá bom? Se você comprar, ó, 40 gramas, dá pra você fazer duas desse mesmo tamanho. E o lacinho, né? Se você quiser fazer duas da minha, dá pra você fazer duas da minha, ó. Esse aqui que sobrou, dá para o lacinho. E fazem aí o lacinho do jeito que eu falei pra vocês, tá bom? É muito fácil, ok? É... Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É... É uma videoaula, um passo a passo bem facinho pra vocês fazerem aí, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilha, comenta. É... E a partir do momento que você se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. Tá bom? É isso. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.